Fala aí Nivinha, número 2 e hoje as perguntas serão sobre Flamengo, por isso estou a caráter. Todos perguntam, por que não mais Nivinha Flá? Todos perguntam, por que todos perguntam, todo mundo, para quem só me acompanha aqui no YouTube, não deve entender muito essa pergunta, mas é porque o meu Instagram, tipo era tudo Nivinha Flá, e no meu Instagram eu mudei para Nivinha Richa, porque eu estou fazendo outros trabalhos também, não só do Flamengo, não só de futebol, então eu precisei profissionalmente trocar Nivinha Richa, porque Richa é meu sobrenome, sobrenome do meu pai. Tom ALC pergunta, qual a sua primeira memória como rubro-negra? Minha primeira memória como rubro-negra, assim, é difícil falar em relação a qualquer memória, mas eu acho que a minha primeira memória, a minha primeira memória mesmo foi em 87, final de 87, que fomos eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos para o Maracanã e vimos o Flamengo ser tetracampeão. Nivinha, o Matheus Moreira pergunta, qual foi o título mais emocionante que você viu? Ah, eu tenho três, 87, óbvio, porque foi minha primeira vez e assim, eu lembro perfeitamente das coisas decisivas, eu era, eu tinha seis anos, né, eu ia fazer sete, mas dos momentos decisivos assim, eu lembro perfeitamente, eu lembro de pular na cadeira, junto com minha família, enfim. Em 2001, que eu estava atrás do gol, então eu vi toda a trajetória da bola, do gol do Pet, e a gente já assim, já era final do jogo, a gente já estava assim, não acredito que vai perder, e óbvio, 2009, 17 anos depois do último brasileiro, eu e meu irmão Gabriel, é, foi, nossa, foram três momentos assim, são vários momentos, né, mas são três decisões e três campeonatos conquistados que eu estava no estádio, que pra mim, ó, concordo. O João Lopem pergunta, Nivinha, na sua opinião, o Flamengo deveria investir mais na lateral esquerda ou na direita? Algum jogador específico? Não faço ideia de que lateral hoje em dia a gente pode contratar, mas pra mim os dois, pra mim a gente não tem lateral nem direito nem esquerda, assim, time que quer ser campeão, time que disputa grandes competições, nós temos momentos bons, principalmente o René aí, que antes da Copa estava bem, mas, é, eu acho que a gente precisava, até porque a gente não tem nem, se tiver que substituir, é complicado também. O Rafael Barroso pergunta, qual foi o maior craspe que você viu jogar no Flamengo? Cara, eu vi pouco do Zico, eu era muito criança ainda, quando ele se aposentou, mas se for considerar, acho que o Zico, é, Leandro, que jogou muito, e quem eu mais vi jogar, que pra mim é, assim, craque, que ainda pensava antes da bola chegar, que assim, isso que eu vi mesmo, né, que eu era adolescente, que foi o Romário, muito inteligente, absurdamente, é gênio, o futebol é gênio. Você gostou da estreia do Vitinho? O Uribe em placa? Não acho que o Flamengo estava atacante demais no elenco? A pergunta é do Alessandro. É, então, essas perguntas foram feitas um pouco lá atrás, né, logo assim, da estreia, é, eu gostei dele na estreia, eu acho que ainda não engrenou, mas, assim, tá muito cedo, eu acho que o Vitinho vai ser um cara importante, que dá velocidade lá no nosso ataque, eu espero que o Uribe em placa, e a gente precisa de atacante que faça gol, né, a gente precisa de um homem-gol, então, tem muito atacante? Não, porque a gente precisa de um homem-gol, verdade é essa. Nivinha, desde quando você acompanha futebol, e dentre todos os clubes brasileiros, por que o Mengão? A pergunta é da Amanda Andrade. Eu acompanho futebol desde muito pequenininha, porque os meus irmãos sempre gostaram muito de futebol, então, é, não só eles me levaram a isso, mas eu sempre buscava futebol na TV, a qualquer horário, é, e, pô, na época era, nossa, uma menina, né, criança, querendo buscar futebol, tipo, era estranho, e tal, na época era muito estranho isso, a minha mãe estranhava, é, e Flamengo, porque meu pai e meus irmãos, é, meu pai já faleceu, mas, enfim, todo mundo Flamengo, doente, e eu falo que eu sou Flamengo antes de ser concebida. Nivinha, esse ano não tem remota chance de você fazer pós-jogo? Eu não digo nada que tem remota chance de nada, assim, por enquanto não tem como eu fazer pós-jogo, porque eu não tenho como ter a regularidade de fazer pós-jogo, então não vou fazer pós-jogo num jogo, aí passo dois sem fazer, e por aí vai. Mas, eu acho que nunca, nada precisa ser pra sempre, como agora não tá tendo pós-jogo, nada é, é, não, nada não é passível de mudança, as coisas podem mudar, como eu posso voltar a fazer pós-jogo, e quem sabe aí numa final, né, com o Flamengo campeão, eu, mesmo não fazendo, eu vou fazer algum vídeo de, que eu entendo o negócio de não ter emoção do Fala Nação, Rubro Negra, com a mesma emoção do pós-jogo, que é uma coisa que eu faço no calor do momento, mas, quem sabe aí numa, numa final eu faça um pós-jogo. Eu espero ter respondido aí a galera, algumas pessoas perguntaram a mesma coisa, eu espero que tenha respondido, que vocês tenham entendido tudo também. Faça aí minhas perguntas, divulgue, compartilhe, é, curta, é, se vocês curtiram, óbvio, e ative o sininho de notificação, pra saber quando tem vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho